E a Polícia Civil de Issem está acompanhando o caso de um homem que, armado com um revólver, invadiu uma igreja. Isso foi ontem à noite. O homem armado causou tumulto depois de invadir a igreja. Frequentadores do local perceberam o comportamento em comum do suspeito, que estava sentado e olhando para a porta que dá acesso à rua. Policiais militares cercaram a igreja para ver a reação do homem e tentar uma abordagem. Nas imagens, o homem já estava em pé e corre em direção ao altar com a arma. Algumas pessoas tentaram conter o homem, que só foi imobilizado pelos PMs. Durante a abordagem, além da arma, foi encontrada uma pequena porção de chumbinho. Um dos fiéis foi atingido por um disparo na perna. Ele foi atendido em um posto de saúde e passa bem. O homem foi identificado pela polícia e trata-se de um morador de São José do Rio Preto, de 40 anos. Ele estava sob efeito de medicamentos porque a filha teria morrido no dia 31 de dezembro. Ele foi encaminhado para atendimento médico na cidade. Agora, o delegado que está com o caso aguarda o resultado do laudo pericial. Que coisa, hein? Que susto lá em 100 que aconteceu por causa dessa invasão aí. Então, vamos lá.